O tratamento vai entrar nessa função para os trabalhos que foram realizados nessa semana, aqui no ataque de cantinho. E vocês vão passar por um momento de ligação, fazendo aquele trabalho a demoreio. Nessa partida agora, a gente pode, é porque a gente vai se calentar. Qual é a certa função real que eu devia você, segundo o homem de ataque ao lado do Romário, o tempo que eu te sinto que é um homem da função de origem, um homem do setor de ação? Começou o vídeo, aí eu vou afastar uma mágica no chão, mas sem almoço, fechado o torneio. Então, fiz o torneio, fiz o torneio no chão, pediu sem almoço, juntasse o lateral, fechasse o torneio. Vamos ver o que ele vai falar, se ele pedir para jogar, o leio ao malá no pé, se ele pedir para mandar também. Esse jogo vocês podem encarar como uma verdadeira pedreira que vocês vão ter pela primeira série de, não só porque eu vou ter que buscar o resultado, mas pelas condições do chamado, pelas informações que foram realizadas, a gente são péssimas e também pela logística da viagem. É verdade, mas a gente conversa com si, a gente tem que esquecer esse negócio de campo, a gente sabe que a mim já teve informação, mas a mim para a gente também, então a gente tem que ir em prática, a gente trabalhou durante a semana, a gente sabe que é um jogo difícil, a gente jogou com ele aqui, a gente sabe que ele marca muito, mas o nosso jogo também marca bastante, então a gente, minha mãe ainda, para trabalhar, para chegar dormindo lá, como eu falei, para o equipe em prática, que a gente trabalhou durante a semana, pode cegar com força mesmo. Acima de tudo, vocês vão ser exigidos, ou seja, vocês vão ter que manter a força nesse jogo, até para não ser programado. Verdade, sempre que eu sou feliz, marcação, força, para não atacar, para atacar. Então a gente está trabalhando forte, para paralisar esse ponto de comando, e agora está dando mais letra do campo. Então a gente vai trabalhar forte, e eu tenho certeza que isso é claro do time, mas hoje o nosso time é pegado, então a gente não vai faltar nenhum pedaço. A hora do ataque despertado é quando é feito um pouco? Verdade, é. Eu dedico um ataque muito bem, eu me compro, me compro a caramba. Então vou dar meu máximo, e eu vou sempre para entrar no campo do Sainz, para ter a oportunidade de fazer os gols, e me ajudar a minha equipe. Acerta o Dinho, boa sorte.